Que Deus Pai conceda vocês dois, Solavo e Andressa, para que a paz de Jesus habite e permaneça sempre na casa de vocês dois. Que Deus dê a vocês a bênção dos filhos, o apoio dos amigos e a paz com todas as pessoas. Amém. 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 E eu, Olavo, eu, Andressa, te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te todos os dias de nossa vida. Amém. Amém. Amém.